Eu tenho 42 anos, eu vivo em Sintra e também eu recentemente estou a usar este produto e mais à frente vou partilhar com vocês os resultados que eu estou a ter com este penso. Mas, antes de mais, estou a ver aqui muitas caras novas e, portanto, também quero dar as boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez hoje. Provavelmente vocês foram convidados ou por um amigo ou por uma pessoa que se preocupa com a vossa saúde, não é? E com a vossa também saúde, tanto física como saúde financeira, porque realmente nós temos aqui uma grande oportunidade com estes famosos pensinhos. Então, durante os próximos 30 minutos, portanto não me vou alongar muito, vamos ouvir alguns depoimentos sobre o uso e algumas pessoas que estão a usar este produto. Vamos falar de uma forma geral em como penso, em como a ciência que está por trás disto funciona, aquilo que vocês querem saber, e que às lojas interessem como também podem comprar produtos com desconto de cliente ou mesmo tornando-se um parceiro tal e qual como eu. Então, antes de mais, só para vos apresentar, o fundador da empresa chama-se David Schmitz, portanto ele é um cientista, ele é o próprio CEO e fundador da LifeWare, da empresa que distribui realmente este produto impressionante. Ele é um homem muito visionário e ele viu realmente no futuro da medicina regenerativa, há mais de 10 anos atrás, quando ele começou a investigar sobre a ciência das células terminais. A gente sabe o que é que são células terminais, certo? Pronto. Então, ele usou na altura, quando ele começou a estudar isto, ele usou como base a sua primeira descoberta que ele tinha feito sobre uns pensos que dava energia, que já foi há uns 18 anos atrás, mas o grande boom foi em 2019, quando ele lançou o primeiro penso de ativação das células terminais. Este produto é único, é exclusivo, é patenteado e mais à frente já vos vou falar aqui de algumas características deste produto. Mas, antes de mais, como eu falei que nós íamos agora falar, íamos ter aqui alguns convidados que eu tive a honra de convidar para estarem aqui a partilhar connosco os incríveis resultados que têm com este produto, vou só fazer aqui um disclaimer e relembrar que nós não somos profissionais de saúde, as informações que vamos agora mencionar não se destinam a diagnosticar, a tratar, a curar, a prevenir qualquer tipo de doença, ok? Então, como eu estava a dizer, vamos começar, se calhar, vamos ver aqui, está aqui a Lúcia, já que eu estava tão entusiasmada, vou pedir aqui então à Lúcia para ela começar. E então, o que é que eu vou pedir à Lúcia então que, obrigada antes de mais, não é, por ter aceito o convite para estares aqui connosco hoje, e gostava que partilhasses connosco há quanto tempo é que estás a usar o Penso, eu vou até ativar o som, calma, há quanto tempo estás a usar o Penso e quais são os teus resultados. Ok, Lúcia? Já podes falar. Olá, boa noite. Obrigada, Carla, por convite. O meu nome é Lúcia Belo, tenho 69 anos, estou a usar o produto há um mês e meio, e aquilo que eu notei, de facto, que me fez grande diferença foi, eu tinha sempre, há muitos anos que tenho dores na cervical, e as dores na cervical lentamente foram passando, e, desde que estou com o Penso, nunca mais tive dor na cervical. Outra dor que eu tenho sistematicamente era dor na lombar, porque como tenho vários netos, ando com eles ao colo, e quando chegava assim à tarde, estava sempre com dor na lombar. As lombar, às vezes, ainda tenho, mas quando ponho o Penso, passado, vai aí 10 minutos, a dor já vai embora, e enquanto tenho Penso, nunca mais tenho dor. Mas nisto é nível das dores. Outra grande diferença que senti foi a nível da pele. Portanto, a pele está mais firme, está mais macia, e, portanto, o que é que eu acho? É o que eu acho que tenho, não, é, portanto, é que tenho menos rugas, desde que uso os Penso. São os meus testemunhos. Muito obrigada, Lúcia. Há bocadinho que estavas a falar que quando pões o Penso, mas tu colocas o Penso todos os dias, certo? Todos os dias, todos os dias. Logo que coloco o Penso, logo que coloco, não coloco sempre à mesma hora, mas às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas tenho sempre, às 12 horas, o Penso. Muito bem. Ótimo, Lúcia. Obrigada pelo teu testemunho. Agora vou pedir, então, agora vou pedir aqui, agora vou pedir um ómito aqui para o Jerónimo, o Jerónimo está olhando para mim. Jerónimo, gostava que também partilhasses connosco há quanto tempo é que está a usar e o que é que tem sentido. Já está, já estão a ouvir? Já estamos a ouvir. Boa noite. O meu nome é Jerónimo Guerreiro, eu tenho 55 anos e estou a usar o produto há aproximadamente dois meses, portanto, ainda não fez dois meses, mas está muito perto de dois meses. E quais são os meus resultados? O que é que eu senti com estes produtos? Eu já conheci estes produtos há uns anos atrás, os primeiros produtos, agora o X39, que é o produto revolucionário da empresa, eu não conhecia. E quis logo experimentar. E o que é que eu senti? Muita energia, como sabem, eu ando muito de bicicleta, como sabem as pessoas que me conhecem, as pessoas que estão aqui com gravidade não sabem, eu ando muito de bicicleta e dá-me bastante energia. Portanto, em termos energéticos, é fabuloso. Depois, aí há uns 15 dias atrás, tive aqui um problema nas costas e até fui ao osteopata e estava com bastantes dores, tive 4 ou 5 dias que estava a doer e lá está, ainda ontem eu ouvi o Mário dizer isto tira a dor, mas não mete o osso no sítio. E então, depois de vir do osteopata, dois dias depois, aplicar os adesivos, já não me doia nada. É fantástico. Outra coisa que me tem feito que eu até estou espantado, que é, eu tenho o cabelo todo branco, agora até está amarelo que é do sol, tenho feito muita praia, mas tenho o cabelo todo branco. E no outro dia, estava na casa de um amigo meu e ele disse-me assim, estás a ficar com o cabelo preto? E eu, eu? Tu tens o cabelo branco? Não, estás a ficar aí com montes de cabelos pretos. E, de facto, no dia a seguir, eu tive mais atenção e pensava a fazer a barba porque eu uso os óculos e então não tenho, tanto se tivessem os óculos não vejo muito bem. Quando estava a fazer a barba fui meter os óculos e vejo, realmente estou a ficar com cabelos pretos. Tirei uma fotografia, tenho que tirar no nosso grupo e é verdade, estou com mais cabelos pretos. Ainda hoje, estava a almoçar com uns amigos e, de facto, constatou-se isso. Agora, se é dos adesivos ou não, eu não sei, eu não mudei nada na minha vida. Isto com dois meses. Outra situação para terminar, isto são alguns dos meus resultados. Tenho também três ou quatro pessoas, minhas amigas, que já usaram os adesivos e tiveram resultados logo no dia a seguir em termos de dor. Agora, uma situação aqui muito interessante foi, eu estava com uma dor no pé, quando foi na altura do sol da Caparica eu andei muito a pé porque aqui fica muito difícil estacionar e então íamos para a praia a pé e voltávamos, depois íamos para o sol da Caparica andei muito. e fiquei com uma dor no pé, no tendão. E, entretanto, o que é que eu fiz? Portanto, estava a usar os adesivos ou na cervical ou no umbigo. Portanto, isto atua no corpo todo. Então, e depois, pensei, agora hoje vou tirar o adesivo do sítio aqui do chakra e meti no pé. Então, o que é que fiz? Meti três dias de seguida o adesivo no pé e a dor desapareceu. Desde ontem que já não tenho dor no pé. Fantástico. Muito bem, foi impressionado. Ele nem só, não só faz, não só faz o trabalho que deve fazer, mas também, se for diretamente na dor, alivia mais rápido. É verdade, nós vamos falar disso mais à frente. Obrigada, Jerónimo. Aquilo do cabelo faz todo o sentido, não é? Porque nós ativámos as nossas células de rejuvenescimento. Nós, quando tínhamos 20 anos, nós não tínhamos que ir pelos brancos. Portanto, é normal que tu estás a rejuvenescer. É normal que certas coisas que comecem... E agora aqui, por exemplo, aqui no vídeo não se vê, mas quem estiver perto de mim vai ver que... É verdade, seja uma das fotografias, é verdade, é verdade. É verdade. Obrigada, Jerónimo. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Então, continuando aqui a falar sobre os nossos produtos, nada melhor do que falar dos produtos do que ser as pessoas que já os usam, não é? E eu vou agora pedir ao Abel, se o Abel realmente o Abel está-nos a ver da Suíça, não é Abel? Eu gostava também, o Abel foi de outras pessoas, que eu lembro-me que quando falei com ele, eu disse logo, eu quero experimentar isso, eu e a Fernanda, nós queremos experimentar isso, Abel, queres partilhar connosco então os vossos resultados? Agora estão? Sim, sim. Agora beleza. Olá, boa noite, meu nome é Abel Fava, tenho 44 anos, estou a viver agora na Suíça, e o que tenho para contar, agora, quando a Carla e o Mário partilharam os produtos comigo, eu encomendei, comecei a utilizar, passado dois dias, aqui a Suíça tem muito pólen, e eu sou osmático, o que eu notei foi que o pólen ficou muita espeturação, os olhos inchados, sempre o lacrimo já, e tudo mais, ao fim de dois dias estava ótimo, como se tivesse ido à praia, que era o que me fazia falta, que aqui só temos lagos e não há praia, quando a gente vai à praia a gente faz a limpeza, e era o que me fazia falta, em dois dias, com os peços, tive melhoras, ao fim do terceiro dia, eu andava com uma dor no ombro há 22 anos do acidente de moto, já usei cremes, voltarei antes, posso dizer marcas, não? Fá, mas todos os cremes que nós conhecemos, passava a dor, mas ela voltava, uma dor moinha, que me dava tonturas, às vezes enjoo, e que não me largava, e com estes pensos, a dor desapareceu completamente, nunca mais voltou, ao fim de sete dias, notei que já tinha perdido dois quilos, que isto porquê, o que eu fiz foi, eu não comecei a usar os pensos, com o objetivo de um resultado, é comecei a utilizar os pensos, e ver o que é que acontecia no meu corpo, aí fui anotando todas estas diferenças, ao fim desses sete dias também, notei, tinha uma unha, no pé, que estava praticamente desfeita, que eu já partilhei aqui no grupo, ao fim de sete dias, não tenho que parar lá, mas a unha já não está toda amarela, tinha um pontinho rosa, a unha está a recuperar, e ao fim do mês, a unha já está, praticamente metade por metade, rosa, e a outra metade ainda, com a unha meio desfeita, e já consigo, yes, cortar a unha, não conseguia, outra coisa, já perdi sete quilos, e estou super, super, super feliz, obrigada Abel, nota-se bem em ti, nota-se bem, após nota, após nota, as blusinhas já estão mais folgadas, obrigada Abel, beijinhos para a Fernanda também, e para a Suíça, realmente, podem ver, resultados, realmente fantásticos, e já vou explicar mais à frente, como é que isto tudo é possível, porque isto tudo faz sentido, não é? Mas para terminar, eu vou só pedir a mais uma pessoa, que queira partilhar connosco, o resultado dela, vou pedir aqui, ao Joaquim, que está a olhar para mim, ao Joaquim também, para partilhar comigo, como é que tem sido, Joaquim, conta-nos lá, quais são os resultados, e há quanto tempo, é que estás a usar os produtos, e a recomendar-me. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estou-me a ouvir, mas cara, Pati, tem que ser ouro. Este é, Pati. Não, porque eu estou aqui com o computador, mas não está a deixar... Como é que é? Já está, já está. Já está? Já. Boa. Então, os meus resultados foram os seguintes, eu, o Mário e a Carla, quando me propuseram, experimentar o X39 e o registro, foi muito simples, porque eles já tinham falado com a minha mãe, e é a imagem daquilo que se passou muito com a Patrícia, que é a minha namorada, e com a minha família, que também ganhei alguma credibilidade com estes produtos. Então, as duas experiências aqui, os dois depoimentos que eu tenho mais a falar, é em relação à Patrícia e à minha mãe, e também, entretanto, com a minha avó, porque as grandes vantagens que eu vi na minha experiência foi o ganho de energia, realmente aí é fabuloso, e depois na qualidade de sono. Felizmente ainda não tenho dificuldades a níveis de articulações e cabelos brancos e essas coisas, mas é definitivamente que a nível de sono e de energia, e também uma situação esporádica de ressaco, ajudou-me extremamente a ultrapassar. E, portanto, a experiência que eu tenho da minha mãe é que ela foi operada há dois anos na zona pélvica, no pão de ilo do fémur, teve uma operação muito complicada, e tinha vindo a sentir até antes do verão, há dois mesitos antes do verão, sempre aquela dor moinha de desconforto. E quando a Carla... Inclusive tomava um comprimido SOS para quando sabia que fazia caminhada. Tomava até um comprimido SOS, exatamente. Quando a Carla não só propôs, mas também impingiu a colocação de um pênis, a verdade é que ao fim de 20, 30 minutos, a dor desapareceu. Isso é realmente fantástico, e ela já não consegue viver, vá. Já não usa o comprimido SOS? Já não usa esse comprimido, e tem vindo a utilizar todos os dias o pênis. Posso dizer que este verão no Algarve que nós tivemos, ela todos os dias fazia 7 ou 8 quilómetros, o que é muito bom para ela, a pé, sem qualquer tipo de dor, e isso é muito bom, ela está super contente com isso. E depois a outra experiência, foi com a minha avó, quando eu... Ela tem os joelhos muito inchados, os pés também super inchados, com muita retenção de líquidos, e eu disse assim, olha avó, vais experimentar, vou-te colocar um pênis em cada pé, a verdade é que ela, no espaço de dois dias, acabou por desinchar o grande inchaço que tinha nos pés. E depois uma outra situação, num quadro clínico diferente, foi a Patrícia. A Patrícia, que é a minha namorada, é uma pessoa super ansiosa, super, super ansiosa, e tinha até ataques de ansiedade, e falta de ar. Sim. É uma pessoa que gera muito mal as emoções, então tem... Um bocadinho. Tem muita ansiedade, e muitas vezes isso expressa-se com muita falta de ar, com episódios muito até aflitivos. e a verdade é que ela, hoje em dia, aliás, até estás a usar. Sim, eu não paro de usar, eu uso sempre, até, está aqui sempre atrás das costas, uso todos os dias. A partir do momento que ela utiliza, estamos a falar num espaço de três semanas, que ela tem vindo a utilizar os pensos, já muita gente falou com ela, e disse que ela parecia que estava com uma energia diferente, ela nunca mais teve essas questões de ansiedade, e de gestão emocional, e eu, claro, dentro de portas, noto-se bastante. Portanto, tem sido muito fácil perceber que vantagens é que traz este produto. É óbvio que gerir as expectativas de organismo para organismo, por exemplo, eu procuro neste produto a questão da energia, a questão da qualidade de sono, a questão da gestão dessas ressarcas, a questão dessa questão motivacional, que, de facto, nesta caminhada que temos vindo a percorrer de há um mês para cá, tem servido não só como uma motivação extra, mas também como um suplemento energético, dizendo assim, que acaba por não ser, mas é... Olha, eu sei que tu também há pouco tempo partilhares connosco resultados também incríveis nos cavalos. Parla, incrível! Nós presenciámos... Olha, até foi um erro muito grande, mas a citação era tanta, e peço desculpa, a citação era tanta que eu só comecei a gravar a meio. Porque aquilo foi instantâneo, eu nunca tinha... Eu já tinha visto o vídeo dos cavalos, mas foi instantâneo, ao vivo. Foi incrível! Uma coisa é não o vermos nos outros, não é? Outra coisa é nós experimentámos nos próprios cavalos. E depois... Incrível! Depois eu pensava que aquilo era super difícil de usar. É óbvio que tem que ser alguém que perceba de um cavalo, que tenha manuseamento de um cavalo, mas eu pensava que aquilo era uma coisa muito mais complicada, que eu pudesse procurar ainda um veterinário, um osteopata, mas não. Para um peso ou para um cola? Pois! E então eu procurei o meu ferrador, que também tem muitos cavalos, então eu disse assim, epá, olha, eu tenho uma coisa bonita para te apresentar. E fui até a casa dele. Cheguei a casa dele, tinha lá uma égua com dificuldades nas costas, ele começou a palpar a égua. Tinha muito competido com ela. Tinha competido até com ela. E égua estava assim à rasca. Estava muito amassada. Então o que é que eu disse? Eu disse, olha, espera aí, para aí, ela está sem fechar, para aí. Coloquei o penso e foi aí, foi o nosso erro que foi, não ter começado logo a gravar de início para ver. Exato. As duas escraéguas estavam no início e depois eu disse, Patrícia, tens de começar a gravar isto agora. Mas ela para. E eu coloquei o penso. É incrível. O rapaz virou-se para mim e disse assim, até eu estou... Como é que é possível um penso tratar os calos? Essas as expressões, as palavras... Como é que é possível um penso tratar os calos, tirar as duas a este cavalo? E ele aderiu completamente. Dei-lhe logo um pack da Aquilife, para ele utilizar e experimentar. E está encantado. Ótimo. Obrigada. Incrível. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, João Pinto, Patrícia. Obrigada. Como podem ver, funciona nos humanos, funciona nos cavalos, porque estamos a falar realmente de uma tecnologia completamente inovadora, que está aqui dentro deste envelope, que eu agora vou-vos passar a explicar como é que funciona. Então, antes de mais, obrigada a todos aqueles que partilharam connosco realmente os vossos resultados. E neste momento, vocês estão-se a questionar como é que é possível esta coisinha, não é? Que dei aqui, vou-vos mostrar, estão a ver? Um pensozinho, que nós colocamos aqui, um adesivo. Como é que é possível este que está aqui, tão fininho? Portanto, não se mal se nota, é possível ter estes resultados todos que vocês acabaram de falar. Então, nós estamos a falar aqui de um penso que é não transdérmico, ou seja, ele não passa nada para a corrente sanguínea, ou seja, também é não invasivo, não é? Como é óbvio. E esta parte branca que vocês estão a ver aqui, vocês não estão a ver porque ele já estava colado, eu vou descolar para vocês verem, estão a ver? Esta parte branca, ele fica assim, o posso pôr aqui para vocês verem melhor, estão a ver? É assim, portanto, completamente aqui, vocês mal o sentem, ele é recomendado usar ou atrás do pescoço ou abaixo do umbigo, como muitas pessoas já aqui falaram, ou então, por acaso, se vocês tiverem alguma dor em algum sítio específico, podem colocar diretamente na dor. Se a dor passar, voltam a colocar, retiram-no de onde ele está e voltam a colocar atrás do pescoço. Então, como eu estava a falar, nesta parte branca aqui do adesivo, o que é que vocês têm? Ele é apenas composto por nanocristais orgânicos que são cultivados em laboratório e quando aplicado na nossa pele, ele vai absorver e vai reter a luz e o calor do nosso corpo, porque nós somos todos feitos de luz. Se nós nos apalparmos, nós estamos quentes, certo? Se nós estamos quentes, porquê? Porque nós emanamos luz e energia. Então, posteriormente, esses cristais depois vão refletir novamente uma energia de volta para o corpo, ou seja, como nós tentámos um bocadinho bem, é mais ou menos como funciona a energia, como funciona quando nós apanhamos sol. Nós, quando apanhamos sol, não é? calor, sol, o nosso corpo sabe que é para produzir vitamina D, certo? Portanto, a tecnologia que funciona aqui é a mesma coisa, tanto que ela é chamada por fototerapia. Então, por sua vez depois, estas frequências que são emanadas, não é? Para a nossa pele, eles vão estimular um peptídeo chamado GHK. E agora que eu chamo a vossa atenção, se quiserem, eu não vou explicar o que é este peptídeo, se quiserem ir pesquisar na internet, como eu fui, eu fiquei assim, uau, isto existe, o que é isto? É realmente incrível porque este peptídeo tem realmente a intenção de estimular o aumento da produção das células staminais. Então, diariamente são redefinidas mais de 4 mil genes que reparam o nosso ADN, portanto, eles vão ativar as nossas células staminais, e nós temos células staminais que são inteligentes, portanto, o que é que isto quer dizer? Que elas são capazes de transformar em qualquer célula do nosso corpo. Muitas vezes, nós usamos até o penso, como vocês querem chamar, o penso adesivo, o que vocês quiserem chamar devido às vezes a alguma dor, por exemplo, como já falámos aqui, alguma dor no joelho, alguma dor no ombro, nos pés, etc., mas estas células, elas trabalham por prioridades, ou seja, pode ser que primeiro ela vai regenerar algum órgão que seja em disfunção, e só depois então é que pode vir a tratar da inflamação da dor, por isso é que o penso atua de maneiras completamente diferentes de pessoa para pessoa. Então, em relação aos pensos também, eles funcionam principalmente nos três principais sistemas, nomeadamente no sistema nervoso central, no sistema digestivo, e também no aumento do nosso sistema imunológico. Aliás, até há vários estudos que em seis semanas de uso deste penso milagroso, nós podemos observar a nível do nosso sistema cardiovascular, ele rejuvenesce dois anos, e está comprovado. E vejam bem isto, com seis meses de uso, nós rejuvenescemos as nossas células, não é? Nós não, nós ficamos praticamente um bocadinho mais saudáveis, mas interiormente o nosso corpo rejuvenesce oito anos. Portanto, isto está realmente comprovado, porque com a continuação de nós usarmos este penso, portanto, um dos objetivos que está relatado, se vocês procurarem as patentes todas que nós temos no nosso site, você está provado que com o uso é possível que os nossos órgãos e as nossas células staminares que regridam até à idade dos 25 anos, não somos nós, são as células, está bem? Portanto, façam contas. No entanto, para ter resultados efetivos, o que é que nós recomendamos? Nós, a empresa, que usamos o penso um mês por cada 10 anos de vida. Por exemplo, eu tenho 42 anos, não é? Logo, eu preciso pelo menos de usar durante quatro meses para que o meu corpo fique totalmente rejuvenescido. Claro que eu não vou deixar de usar, não é? Pergunta a vocês, estou aí a seguir aos quatro meses, no meu caso. O que acontecia? Se eu parasse de usar, as minhas células terminais começavam novamente o processo do envelhecimento. Portanto, eu fiz o retrocesso, mas assim que eu parasse de tomar, elas começavam a reversão da idade. Isto porquê? Porque aos 35, vejam bem como é que isto é, aos 35 anos de idade nós perdemos 50% das nossas células terminais e aos 60 anos de idade, está aqui muita gente se calhar com 60 anos, nós perdemos mais de 80% das nossas células terminais. Isto realmente é a realidade de um processo de envelhecimento. Vocês sabem que uma criança, nós dizemos que uma criança tem a capacidade de se regenerar muito mais rápido do que em fase adulta. Portanto, tem a ver com isso, tem a ver com a idade das nossas células terminais. O penso, ele é para ser usado durante 12 horas por dia, portanto, o ideal é que de manhã ao acordar se coloque o penso ou atrás do pescoço ou abaixo do umbigo e ao final de 11 horas retira-se e manda-se fora. E é de uso diário, portanto, é para usar todos os dias. Muito importante beber muita, muita, muita água, ok? Portanto, o penso necessita de água para funcionar. Muito bem, agora que já vimos então os benefícios associados a este produto, vou só apresentar aqui um bocadinho, falar rapidamente da empresa que o comercializa, já falei anteriormente que era a LifeWave. A LifeWave é uma empresa global, ela tem 18 anos na vanguarda da ciência regenerativa no mundo. É o que todos nós queremos, não é? Ninguém quer ficar, ninguém quer envelhecer, ninguém amanhã quer ficar mais feca ao que está hoje. Todos nós queremos, só sabemos que vamos envelhecer, mas nós queremos envelhecer com qualidade de vida. E então, hoje em dia, a empresa já conta com mais de 90 patentes, não é? E a sua missão é ajudar pessoas a sentirem-se melhor, a parecerem mais jovens e a levarem uma vida mais feliz. Eu acho que o objetivo principal do ser humano é nós sermos felizes. A LifeWave é uma empresa de biotecnologia que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição, ou seja, ao invés dos métodos tradicionais. Isto realmente foi uma decisão brilhante porque nós assim podemos todos ter acesso a participar desta oportunidade que realmente é extraordinária. Agora, para vos falar um bocadinho aqui das vendas e como é que tem sido o boom deste produto, a empresa, ela duplicou as suas vendas desde 2019 devido ao lançamento deste produto que foi lançado em 2019, o X39. E, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, ela em 2020 está a faturar 20 milhões de dólares por ano e em 2021 apenas com este produto ela faturou mais de 280 milhões só com o X39 porque tem sido realmente um produto que veio revolucionar o mercado. Porquê? Porque não temos concorrência, é um produto único, exclusivo e patenteado. Patenteado quer dizer que só o LifeWave pode comercializar este produto e que ninguém pode fazer um igual. Então, logo aí, a gente tem um produto completamente inovador para nós, principalmente, não é? E para nós levarmos às pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, eu falo por mim, eu não sou capaz de estar calada e estar com uma pessoa e não lhe falar do que penso. Se a pessoa está ao pé de mim está-se a achar que está cansada, está com alguma dor e nós estamos um bocadinho assim, não é? Nós estamos bem e nós estamos nos aos outros. E então, é realmente um produto incrível nesse sentido. Agora, a empresa também, a nível do mundo inteiro, é uma empresa global, como eu disse, elas têm, neste momento, têm quatro escritórios, portanto, têm um escritório nos Estados Unidos, têm um escritório em Taiwan, no Japão e na Europa. Têm um escritório na Irlanda, portanto, a empresa envia produtos e comercializa produtos para mais de 80 países. A LifeWave, ela atua realmente, como já aqui vimos hoje em dia, numa grande tendência no mercado, não é? Porque nós todos conhecemos alguém que tem um problema de saúde, todos nós conhecemos alguém que quer rejuvenescer, aliás, basta nós perguntarmos a nós próprios, quem é que nós conhecemos que neste momento, por exemplo, pode estar a lutar contra algum tipo de problema, algum problema de saúde? Todos nós conhecemos alguém que sofre de alguma coisinha, não é? Ou então, basta nós nos perguntarmos então, quem é que nós conhecemos que gostava de ter mais energia, que gostava de não ter dores, que gostava de retardar o envelhecimento, então logo por aí vocês veem que existe mercado, não é? Existe mercado para este tipo de produto, porque até as criancinhas vão envelhecer, concordam comigo, certo? Portanto, isto realmente é para todas as pessoas. Aliás, eu até vi testemunhos de pessoas, neste caso aqui, nem foi cá em Portugal, de crianças a usarem o adesivo para pessoas com problemas de autismo, portanto, crianças com autismo a usarem o produto e a serem crianças muito mais equilibradas, sem aquelas crises, sem tudo, portanto, como vocês podem ver, é realmente incrível a utilização deste produto para qualquer tipo de idade, em qualquer tipo de pessoa. Muito bem, então, acredito que neste momento vocês estão a perguntar, Carla, como é que eu posso adquirir este produto? Como é que eu posso experimentar este produto? E então, a empresa oferece aqui várias opções de nós podermos experimentar os produtos, nomeadamente, vocês podem ser um cliente preferencial e neste caso aqui vão ter a oportunidade por estarem aqui a assistir a este Zoom, vão ter a oportunidade também de fazer parte de um programa em que temos, vocês têm 20% de desconto na aquisição deste produto, ou então, se quiserem, podem se tornar parceiros também, o que é que isto quer dizer? Que tal e qual como o meu, vão recomendar os produtos a outras pessoas e aí vão economizar e vão ganhar mais dinheiro por recomendar a recomendação. A empresa tem produtos à vossa escolha, podem comprar o produto que quiserem, existem já produtos pacotes, já prefeitos com várias regalias para o caso depois de vocês também quererem construir em equipa, mas a que eu vos recomendo é que a pessoa que vos convidou terá todo o gosto de nos enviar mais informações para o caso de haver necessidade de vocês querem saber mais de como é que podem realmente ser parceiros da empresa. Então, espero que tenham gostado destes pequeninos 30 minutos, acho que nós não duramos mais 30 minutos aqui nesta reunião, que tenham gostado das apresentações, tenham gostado dos sonhos que ouviram aqui hoje, nós fazemos estes zooms todas as quartas-feiras às nove e meia da noite, portanto, estão-me convidados para a próxima apresentação e se tiverem alguma dúvida recomendo mesmo que falem com a pessoa que vos convidou para estar aqui. Por mim é tudo, obrigada a todos, desejo o resto de uma boa noite e vemos na próxima semana. Obrigada.